É ele, velho. É ele, velho. Ele não veio, não pôs de dia agora. Ele deve vir depois do dia 20. Ele deve vir depois do dia 20. Eles não ficam seis meses sem ver se não. Ele vem lá. A família da mulher dele é esposa. Antônio tá seis anos. Mas como ele é de Celso? É. Às vezes, ele tem que tirar aquele caminhote dele e mistura. Eu não conheço você assim por nome, através do Luiz. Você tem um carinho muito grande por Santa Rita. Nessas obras todas que você fez, você fez alguma coisa pensando em Santa Rita? Apesar de que você viveu aqui quatro anos cada dia. Não, a gente não faz... A gente faz uma coisa aberta. Foi demais. Não tem assim... Não há como a gente fazer uma coisa direcionada para aquilo. Então, a gente faz uma obra aberta. Aí, o que a gente costuma fazer é sempre estar relembrando a origem. Quer dizer, porque todo o trabalho de qualquer escritor, de qualquer artista e tal, ele tem um laço histórico. Não dá para desvincular, às vezes, o que a pessoa faz da vida que ele tem. Porque é quase que uma coisa de consequência da outra. E a consequência maior desse trabalho foi ter saído de uma região, por exemplo, que você não perde o vínculo. Então, você pode rodar o mundo inteiro, você pode ir para onde for, mas você está sempre pensando no lugar de onde você, na verdade, é. Porque Brasília tem uma coisa... É uma cidade muito democrática, mas não é uma cidade nova. Tem 48 anos, perdão, 47, vai fazer agora, dia 21 de abril. Mas a gente aprende a respeitar a região de cada um lá. Porque ninguém é de lá. De lá é meu filho, que tem 14 anos, o outro que tem 20. São pessoas muito jovens, né? Tem uma população já de 2,2 milhões de habitantes dentro do Distrito Federal, mais 2 milhões ao redor do Distrito Federal. Então, você tem quase 5 milhões de pessoas ali no entorno do Distrito Federal. E ali a gente aprende a conhecer e respeitar as diferenças. Então, a gente aprende a comida de todo mundo, a maneira de falar de todo mundo. A gente aprende a conhecer a cultura de todo mundo. Porque cada um leva a sua... Cada um leva de onde veio o que tem de melhor. Então, nesse ponto, eu tenho que estar com a minha brasa bem aquecida para a nossa sardinha, assado legal lá. Então, quando alguém, por exemplo, começa a babar a sua cidade, que a sua região... Eu disse aqui lá, eu vou tirar a minha do bolso e lá vai Santa Rita, lá vai Congonhal, lá vai Poço de Caldas, lá vai Pozo Alegre. Aí, o que eu tenho, nós temos melhor também. Então, nesse ponto, a gente vende bem a cidade. Porque, poxa, nós não vamos ficar atrás de ninguém, de jeito nenhum. E Mineiro é muito vaidoso, muito orgulhoso. E acho que o Minas, por exemplo, aí quando entra o estado de Minas, por exemplo, a gente entra com a liberdade, né? A gente entra com as cidades históricas e a gente entra com a cultura que a gente tem na música e na literatura, né? E nas artes plásticas também. Então, é difícil alguém passar por cima da gente. Pode, no máximo, dar um bom lado, né? Não há... Não sei se você sabe, mas o Paxíndia aqui é o único no mundo. Não podia tocar nesse assunto. É o único que existe no mundo. Só existe a santa mesmo, sem graça. Idêntico só a esse até hoje. Não, e a religiosidade do povo brasileiro, quer dizer, não, esse é conhecido. Isso você tem... Que é também parte da cultura maior, né? Então, a gente não pode negar absolutamente nada daquilo que nos fez, né? Eu tenho orgulho de ter sido batizado pelo Padre Adelige, embora eu não tenha uma religião mais. Eu abandonei todas as religiões. Eu fui nascido... A minha mãe nem manda uma bronca depois, mas... Até por ter isenção. Porque eu acho que o grande trabalho de quem faz ciência ou arte é ter isenção política, ter isenção religiosa, ter isenção de todos os tipos. É tanto que eu nunca prestei para ter um emprego. Porque quando a gente chega a esse ponto, ninguém quer a gente por perto. Porque o excesso de liberdade, às vezes, pode criar algum constrangimento ou alguma situação difícil para... Porque você tem que estar desvinculado. A grande matéria-prima de qualquer pessoa que trabalha com ideia é estar desvinculado. Para você poder mexer e alterar aquelas coisas. Então...